Esporte Máximo Olá internautas do 1ª Edição Online, estamos de volta falando mais de Copa do Mundo nesta sexta-feira, dia 2 de julho de 2010 a seleção brasileira que enfrenta daqui a pouco a Holanda em mais uma rodada decisiva da Copa do Mundo será a abertura da fase de quartas de final são oito seleções com aquele sonho de levantar o troféu aquela taça no qual a seleção brasileira já conseguiu erguer por cinco oportunidades o Brasil ainda segue indefinido o técnico Dunga já sabe que não poderá contar com o Elano e tem as dúvidas aí no meio campo para poder escalar a seleção por exemplo, o Felipe Melo, o Júlio Batista jogadores que também podem desfalcar o Brasil certo mesmo, Elano e Ramírez esses dois jogadores não vão atuar contra a Laranja Mecânica inclusive, os jogadores holandeses realizaram o último trabalho voltado para cobranças de pênaltis isso pode justamente acontecer basta acontecer um empate no tempo normal com mais outro empate na prorrogação e aí sim, a classificação da seleção da Holanda ou do Brasil será definida através das penalidades máximas vamos torcer para que o Brasil consiga manter essa hegemonia não podemos esquecer a brilhante vitória em 94 onde o Brasil venceu por 3 a 2 e eliminou os holandeses com aquele gol do branco cobrando falta e milimetricamente passou pelas costas do Romário em 98 o Brasil eliminou a Holanda também e isso aí aconteceu de uma forma mais dramática nos pênaltis o Brasil acabou sendo vice-campeão em 98 perdeu para a seleção anfitriã naquela oportunidade a França e agora tem um outro capítulo daqui a pouco Brasil e Holanda se enfrentando novamente em uma fase decisiva de Copa do Mundo é claro que os momentos estão muito diferentes daquilo que eu acabei de citar o Brasil vem hoje com uma postura bem mais de marcação de pouca qualidade e apostando mais no conjunto do grupo a Holanda com um futebol mais solto com um ataque dinâmico pode trazer perigos para o Brasil além de Brasil e Holanda nesta sexta-feira nós teremos o duelo entre Uruguai e Gana as duas equipes que são surpresas na Copa do Mundo de 2010 é claro que até os mais fiéis apostadores se fossem justamente antes da Copa do Mundo apostar nas seleções que estariam chegando nesta fase de quarta de final entre as oito melhores seleções da Copa de 2010 não estaria o nome das seleções de Uruguai e Gana com certeza então são as duas seleções que pintaram aí como surpresa o Uruguai tem Forlan a Gana tem jogadores com pouca expressão nome de pouca expressão no futebol mundial mas é justamente um jogo que poderá inclusive definir quem será o adversário do Brasil ou de Holanda na semifinal da competição agora a grande expectativa está para sábado amanhã teremos a Alemanha enfrentando a Argentina um duelo à parte entre técnicos e jogadores da Alemanha o Diego Maradona inclusive já falou em várias oportunidades sobre a situação do time alemão os zagueiros da Alemanha também retribuíram dizendo que a zaga da Argentina não joga nada e só dentro de campo que a situação será definida um duelo que já está muito acirrado nos bastidores para fechar esses jogos de quarta de final da Copa do Mundo teremos Espanha e Paraguai eu acredito que a Espanha irá passar o Paraguai é uma equipe que mostrou muita eu diria fragilidade em seu ataque e a Alemanha e a Espanha, claro vem fazendo uma grande Copa do Mundo e deve passar sem dificuldades a gente volta na próxima semana trazendo mais notícias da Copa do Mundo e sempre, claro, torcendo pelo Brasil força Brasil nesse jogo contra a Holanda daqui a pouquinho e na semana que vem estaremos de volta você continua mandando suas perguntas e sugestões para o e-mail que está aparecendo aí na tela e no próximo programa a gente se vê um grande abraço Esporte Máximo